Para você que está acompanhando aí os nossos vídeos sobre o Corte Cloud, vocês viram aí diversas vantagens de utilizar essa plataforma para a criação dos seus projetos. E nesse vídeo eu quero falar um pouco mais dessas vantagens, eu quero fazer um copilado, um resumo aí do que a gente já falou com vocês, para que vocês entendam o porquê, mais uma vez, da gente utilizar essa ferramenta em nossos treinamentos, tá? Então vamos lá, quais são algumas vantagens dessa ferramenta para o nosso mercado de imóveis sob medida? Primeiro, o custo, né? Então como a gente já mencionou aqui anteriormente, o Corte Cloud, ele não possui custo para você que é marceneiro, projetista, arquiteto ou designer e deseja trabalhar terceirizando a sua produção. Ele não tem custo, você paga pelo que você produz. Então isso é muito bom porque eu não tenho aquele compromisso de uma assinatura como outras ferramentas, né? Eu preciso pagar lá todo mês, tendo serviço ou não, eu tenho que pagar aquela assinatura, do contrário, quando eu precisar ela não vai estar ativa para o meu uso. Então eu não tenho essa obrigação, eu só pago pelo aquilo que eu produzir. Isso é fantástico. Segunda facilidade, os tipos de serviços disponíveis nessa ferramenta. Então ele vai atender diversos públicos, não apenas o projetista, não apenas o marceneiro, não apenas o arquiteto de design. Ele vai atender diversos públicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do Corte Cloud você consegue trabalhar produzindo apenas tiras, então você já tem aí a sua marcenaria e você não tem na realidade o espaço para armazenar e manusear chapas inteiras. Mas não é interessante para você executar todos os serviços numa central de serviços. Isso para você, você fez o seu cálculo e você chegou à conclusão de que você não vai ser produtivo, você não vai ter uma boa margem trabalhando dessa maneira. Mas você precisa que essas chapas cheguem fracionadas para você. O Corte Cloud vai atender essa sua necessidade. Você vai poder determinar o tamanho das tiras que você quer que essa chapa chegue para você e você já vai ter ali o orçamento, a quantificação de chapas para que isso chegue realmente da maneira como você precisa. Para quem já projeta e já tem um programa que gere uma lista de plano de corte ou para você que já cria a sua lista manualmente e você se sente confortável trabalhando dessa maneira e não quer ter que fazer nenhum corte nos seus projetos, você pode utilizar, por exemplo, o serviço completo, que vai possibilitar você colocar a dimensão de cada uma das suas peças que você já possui na sua lista e inclusive incluir ali algumas usinagens, bordeamento completo, enfim, você consegue trabalhar dessa maneira. E para quem quer algo muito mais otimizado, não quer perder tempo criando tamanho de peças específicos, fazendo cálculo para saber quanto eu tenho que descontar no tampo de acordo com a espessura das minhas laterais, enfim, não quer ter esse trabalho, você tem o serviço com módulos que vai proporcionar isso. E para quem é designer, arquiteto e gosta de ter uma apresentação do projeto para mostrar ao cliente, com todos os módulos lado a lado, o Quarticloud também disponibiliza o plugin do HelloMob para o SketchUp. Então a gente tem aqui diversos recursos que vão facilitar o nosso dia a dia. E outros recursos lógicos que estão dentro da ferramenta, por exemplo, a organização. Então você trabalha com um projeto grande, com diversos módulos e imagina, a gente aqui produzindo, por exemplo, o nosso curso de Marcenaria Moderna 4.0, nós trabalhamos aqui com uma quantidade absurda de chapas, uma quantidade absurda de peças, foram quase mil peças no nosso projeto, muita coisa. imagina organizar tudo isso apenas tendo a informação de tamanho da peça. A peça chegou para você, não tem nenhuma informação, você tem que medir e identificar de onde é cada uma dessas peças. É um trabalho absurdo, é muito tempo perdido. O Quarticloud não, ele vai gerar essas peças, ele vai gerar uma etiqueta para cada uma dessas peças. Todos os módulos estão identificados, todo o ambiente, se você trabalhar de maneira organizada, os ambientes vão estar separados, então essas peças vão ter a etiqueta com uma informação muito mais completa. E através da plataforma aqui, do Quarticloud, você consegue, inclusive, como a gente já mostrou também em vídeos anteriores, você consegue modificar o nome de determinado módulo, o que te dá muito mais liberdade, porque tem gente que olha lá um módulo que tem a estruturação que ele precisa, ele tem tudo o que você precisa ali para o seu projeto, mas o nome dele está lá, adega, por exemplo. Poxa, mas eu queria usar aquele nicho ali para fazer divisores de gaveta, ou divisores para gravatas, e ele está ali com uma adega. Não tem problema nenhum, ele tem a estruturação que você precisa, pega, muda o nome e acabou. Ele virou ali um divisor, o que você precisar. Então você pode fazer isso com qualquer módulo dentro do Quarticloud. Então a gente tem muito mais liberdade para trabalhar, e lembrando, o custo é zero, você só paga quando você produz. Então a gente tem todos esses recursos que eu mencionei, e para finalizar, nós temos também a versão mobile. Então se você for atender um cliente que precisa de um serviço rápido, quer um orçamento ali na hora e você quer prestar esse serviço, você pode pegar o seu celular, o seu tablet, fazer o projeto na hora, e já gerar o orçamento para esse cliente. Então é uma ferramenta fantástica, é por isso que nós aqui da D3Decol utilizamos essa ferramenta, e ela faz parte também dos nossos treinamentos de marcenaria moderna. Eu fico por aqui, um grande abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo.